Olá, eu sou o Roberto Camargo e já estamos no ar com o Governo Agora. O Conselho de Segurança da ONU se reúne nesta quinta-feira em Nova Iorque para discutir a crise de Irã e Estados Unidos. A tensão entre os dois países foi reduzida após o pronunciamento do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Nós vamos, então, conversar com a repórter Luana Karen e saber como está esse assunto lá no Palácio do Planalto. Bom dia para você, Luana. Olá, Roberto. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. Pois é, o mundo inteiro está acompanhando essa história. Ontem, o presidente Donald Trump fez um pronunciamento e disse que não vai revidar o ataque a bases americanas no Iraque porque não houve mortes de norte-americanos. Aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro acompanhou esse pronunciamento do Trump e disse que o Brasil se posiciona de acordo com a Constituição, que defende a paz e repudia o terrorismo. Vamos ver. E o presidente Jair Bolsonaro cancelou a ida ao Fórum Econômico Mundial, que acontece no final deste mês em Davos, na Suíça, após a orientação de assessores. O presidente Bolsonaro viajou hoje para o Guarujá, por volta das 10 horas da manhã, e ele deve ficar na Baixada Santista até o próximo domingo. Roberto? É isso, Luana. Obrigado pelas informações. Bom trabalho aí para você. O governo quer saber como anda a saúde dos brasileiros e, para isso, começou uma pesquisa por telefone. A Vigitel, o repórter Dima Soldi, tem as informações. A pesquisa vai verificar os fatores de risco para as principais causas de morte no país, como diabetes, câncer, obesidade, doenças respiratórias e relacionadas ao coração. O estudo é realizado desde 2006 por um questionário, respondido por telefone, sobre itens como hábitos alimentares e estilo de vida. São investigados também frequência e diagnóstico médico de hipertensão arterial e diabetes. O objetivo da pesquisa é planejar ações e programas que reduzam a ocorrência e a gravidade das doenças. Poderão receber ligações do Ministério da Saúde, pessoas acima dos 18 anos e que morem em alguma capital. O tempo médio para responder o questionário é de 12 minutos. A expectativa é ouvir 27 mil pessoas somente neste primeiro semestre. De São Paulo, Dima Soldi para o governo agora. Nós ficamos por aqui e nos vemos na próxima edição. Até lá. Tchau.